A mãe, que não quis se identificar, está em estado de choque. Está em estado estável, muito abalado psicologicamente. Eu estou abaladíssima psicologicamente. Tenho que ir todos em choque. Policiais da DEC prenderam o inflagrante Lucas Souza Silva, de 19 anos, Renan Barbosa Camargo, de 18 anos, e Stephanie Melo França, também de 18 anos. Todos suspeitos de tentativa de latrocínio. Um menor de idade também foi apreendido, suspeito de participar do crime. Três desses indivíduos foram presos no bairro Goiá, aqui em Goiânia, e um deles foi preso no setor Tocantins, em Aparecida de Goiânia. Em seus interrogatórios, confessam toda a trama criminosa. Se trata-se do crime de tentativa de latrocínio e corrupção de menores. A menor de idade, que tem 14 anos, foi feito o procedimento de auto de prisão e apreensão, encaminhado para a DEPAI, que é a delegacia que apura atos infracionais, e também está em estado de oposição do Poder Judiciário. Os bandidos podem ter feito mais vítimas. Eles são investigados em outros crimes patrimoniais também, suspeita de outras situações semelhantes. Então, por isso, a divulgação da imagem desses três maiores de idade. Era por volta de 11 da noite de uma quinta-feira. Os bandidos chegam por aqui. Atravessam a rua, primeiro os dois homens, depois a mulher e o menor de idade. Tudo foi registrado por aquela câmera de um circuito de segurança. E graças a esse registro, a polícia pôde investigar rapidamente e prender esses criminosos. Eles chegaram aqui, bateram no portão e a vítima veio ver quem era. Assim que a vítima abre o portão para ver quem era, eles já entram e, com violência, anunciam o assalto. Eles pegam a vítima que mora aqui, vindo neste corredor. Já pegam a vítima com força e jogam dentro da casa. Querem tudo o que ele tiver de valor. No momento, a mãe da vítima não estava. A vítima é um rapaz de 25 anos, que teria conhecido essa menina num aplicativo de mensagens e aí teria feito amizade com o rapaz que falava que era primo dessa menina. Mas, na verdade, o bandido era namorado dela, também bandida. O pessoal da polícia teve aqui, inclusive, olha só, o trabalho dos papiloscopistas. Dá para ver aqui no portão as marcações que foram feitas para a perícia para que sejam feitas coletas de digitais. Além das imagens, além dos depoimentos, essas provas periciais também vão se juntar ao inquérito. Aqui do outro lado a gente vê também, aqui já são marcas de sangue. Aqui, outras marcas também de produtos que eles passaram. Aqui, para buscar as digitais, olha só. Até cigarro que eles fumaram aqui foram pegos também pela perícia para que seja usado como prova. Olha só a barbaridade que esses bandidos cometeram. A casa toda revirada. Douglas Felipe vai vir aqui comigo, olha só. Já estou aqui no quarto da mãe da vítima. Todo revirado. Até bolsa, calçado. Esses bandidos roubaram. Dois homens, uma mulher, todos criminosos com várias passagens. Todos bandidos. E um menor, que também já entra para o mundo da bandidagem. Aqui, eles continuaram as agressões até o quarto da vítima. Olha só. Com esse fio aqui, eles amarraram a vítima. Depois de terem batido, torturado e esfaqueado uma facada, inclusive, na região do pulmão, aqui no tórax, que fez com que a vítima tivesse que passar por uma cirurgia. A vítima que está extremamente em choque. Uma vizinha do outro lado, de um barracão dos fundos, acabou vendo aquela cena. De imediato, ela vem e se depara com a vítima naquela situação. Foi aí que ele foi salvo. Os vizinhos chamaram o socorro e ele foi encaminhado para o cais de Campinas. Os bandidos estão nas redes. Todo cuidado é necessário. para que ninguém passe pelo que esta família está passando. É sempre necessário você desconfiar de tudo e de todos. Então, nunca vá sozinho ou sozinha em um primeiro encontro. Então, não passe informações pessoais de forma nenhuma. E, caso seja solicitado, claro, sua vida não deve ser exposta. Então, quanto mais você tomar esse cuidado, quanto mais você trabalhar e segurar essas informações, você estará, então, trabalhando a si mesmo. A mãe só agradece pelo filho ainda estar vivo. Eu agradeço a Deus pela vida do meu filho. E eu acredito na justiça. Eu ainda acredito na pessoa honesta, na pessoa de caráter. a CIDADE NO BRASIUS A CIDADE NO BRASIUS Obrigado.